Seja o que seja, que o que deseja terá minha certeza Que tudo pode mudar, seja ou não seja Você se preocupa, deixa ou não agar O tempo vai passar Gente, tem aqui, ó Vou passar aqui também pra eu não vai girizando, certo? Não, vamos ver se vocês vão tomar mais, né? Pronto Pra prevenir, né? Aqui, ó Muito bem, muito barulho para o álcool em gel Ó, cê viu? Teve mais barulho para o álcool em gel do que para o CMC, meu pessoal É isso Destilado, meu mano Winit Destilado, minha amana Laura MC É sangue, tá bom? Pra lembrar vocês Tem amizade agora, hein? Tem amizade lá fora Deixa a amizade lá fora Laura MC na vez e na voz 30 segundos E aí Deixa um grito Deixa um grito Deixa um grito Deixa um grito aí, gente Deixa um grito aí Batalha não é rolê A concentração de grande O que vocês querem ver? Sangue! Batalha não é rolê A concentração de grande O que vocês querem ver? Sangue! Go, 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 go Laura MC Primeiramente, máximo respeito pra vir aqui trocar Mas agora minha missão é conseguir te atacar Por isso eu vou tentar aqui só destravar Pra minha missão eu poder executar Vejo que tem um bagulho em chamas no seu boné Por isso que hoje eu vou te deixar no pé Porque cê sabe que hoje eu vou te queimar Igual esse bagulho em chamas Você vai se destroçar E eu fico nervosa Mas tudo bem Me volto na prosa Sinceramente Eu até travei Desculpa, na próxima eu conseguirei Em chamas do meu boné é como os elementos É a situação atual desses meus tais pensamentos Que quando eu pego no microfone já estão Causando na sua mente uma mera combustão Por que não cê me chamar de Nero Se eu vim sair do zero e botei fogo em Roma E que se exploda Pois eu sei da minha vida E eu sei que toda vida pode ser estendida Lona em cima Pra que tenhamos os nossos dias de sombra E na sombra não nos esconderemos nunca mais O sol brilha pra todos Mas cê sabe o ditado A sombra não é pra todos A sombra é pra quem a faz Por isso estamos nesse verso desde o início E eu termino ele falando que é só respeito Se cê não conseguiu Cê sabe como é que é Como um homem MC Volte e tente direito Pra tentar fazer e acertar Pois nada é um erro Tudo é uma chance de continuar E é isso Acabou até o meu tempo Mas é uma satisfação Tá rimando contigo nesse argumento Votem como se não houvesse amanhã Votem como se isso dependesse Pra salvar a vida do seu cachorro Votem sem fim Votem sem fim Votem Não tem que salvar a vida do seu cachorro Votem Compartilha essa live também O negócio que é sensacionalismo puro Tá ligado aqui ó É que eu tô até com ponto aqui Eu tô me sentindo o que mano Repórter no bagulho Gente Olha aqui Como é que é o nome desse cara mesmo Gil Gomes Gil Gomes é sinistro Cabreiro Cabreiro Saiu o resultado Muito barulho para quem levou este round Winit Winit terminou né Winit começa Certo Bora vamos para o segundo round Mas você quer ver o que? O que você quer ver? Eu quero ver sangue né Nada menos que isso E é tanto pra atacar quanto é pra conversar Quanto é pra se expressar Quanto é pra poder derrubar quem tá na minha frente E o pente tá cheio de ideia Pra passar e é só ratatá Na frente de quem tentar atravessar O meu cotidiano Eu não me engano Eu faço plano E tenho todos bem bolados na minha mente O fato é que se eu fumo um Cê sabe que eu quero bom Nunca mais me contentarei com semente É de preem em preem de bom Tem ponto que eu vou e desmonto Todos que estarão no meu caminho E o fato é que eu tô pronto pra guerra Memo sem uma quadrilha Sou aquele que só anda sozinho Eita Essa foi a ideia de Winit né Então agora na vez na voz Laura MC Certo? Mata ele Mata ele Mata ele Ei Ei Cê falou de andar sozinho Meu mano Com isso consigo me identificar Porque várias vezes Eu também te vi sozinha lá Mas sabe que no hip hop aprendi a me juntar E aprendi que nós se junta Pra algo maior se formar E é sempre sobre isso E também sobre se expressar Te agradeço por esse verso Você me destravar Mas agora eu sei que eu consigo Porque como eu disse na outra Eu sou o meu maior inimigo Na minha mente Que nem sempre tá pra frente E pelo contrário Várias vezes ela me bota pra trás Mas eu sei que cada dia É uma evolução E eu sei que eu consigo Cada dia um pouco mais Por isso que eu nunca mais vou ficar parada Eu sei que ficar parada É sempre muito pouco O mundo é muito louco Mas esse que é o jogo Então cada vez eu me disponho Mais um pouco Cê é louco, cê é louco, cê é louco Vota só aberta Certo? Essa foi as rimas de Laura MC O Winnet Vota aí em quem você Né? Bora votar, meu pessoal Vota mais Vota Aquela rima que bateu Você falou Caralho Calma, velho Calma Calma Às vezes a rima bate assim Né? Você não dá pra deixar lá É Mas eu não tô batalhando não Viu? Precisa me bater não Eu tô apresentando a batalha Me sigam no Instagram ArrobaJupiter Com dois setes no lugar do T Sigam minha parceira Saradonato 016 Certo? É isso mesmo agora, né? É isso agora É 016 E o Instagram Desativou minha conta Exato Agora vocês seguem a Saradonato Pra ela voltar com os seguidores dela E sigam também DJLiutice Arroba DJLiutice Prático, simples O meu que é difícil Que tem o dois sete no lugar do T Júpiter Certo? Pra você seguir lá Demorou? E também sigam a Batalha da Aldeia Se vocês não seguem a Batalha da Aldeia O que vocês estão fazendo aqui? Vou seguir a Batalha da Aldeia Meu pessoal É isso mesmo? Essa movimentação? Certo, certo Sinal de fumaça É terceiro round Eita Muito barulho Pro terceiro round Eita Caralho Ei, ei Começa Cê Batalha de Missi Sabe o que vocês querem ver? Sangue Uou 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 É pra continuar Eu não sei onde eu vou chegar Mas eu sei que eu não vou parar E não vou deixar eu mesma me amedrontar Porque cê sabe que mesmo que eu te veja como espelho Na verdade eu sei que nós é diferente Mas que se nós se juntas A gente junta nossas mentes E isso aí pro mundo pode ser mais eficiência É pelos que estão no céu É pelos que estão no chão É pelos que se vão e vão É pelos que estão aqui É pelos dias de Lula E pelos dias de Dora Que aquilo que a gente estoura Escórias e tamo aqui Por quê? Porque é necessário saber evoluir Nos julgar e colocar onde não pode sair Um pensamento pensante Um ice em cada favela Mas me explique e abdica Quem que morre vive dela É na política do dia a dia Que a gente vai construindo Porque tanto faz o imbecil Que vai tá nos guiando e nos redimindo Porque a gente não se resume a quem tá lá Na verdade a gente se constrói no popular No popular Por isso a construção Cada passo que é dado Nunca vai ser dado em vão Políticos não constroem Eles são a corrosão A mente que pensa só Não cai nessa de si não Então imagina a ideia Da gente botar um fogão Logo na casa daquele Bando de cuzão E a gente vê queimar E a gente retomar As raízes dessa terra Dá pra quem devia dar No fogão da casa dele Até o mar pra sempre tem Eu quero ver geladeira Na casa de quem não tem E nessa eu penso bem Mas repenso toda vez O que é que eu tenho que faltar No prato de outras vezes E por isso que a gente vai se construindo E se tá faltando no seu podpac Eu posso tá contribuindo E assim a gente vai se fortalecendo Mais um dia Um dia a menos A gente vai tá vivendo Um dia a mais Um dia a menos Tanto faz Não importa se nessas portas Todos os dias são iguais Eu me fecho Mas me abro mais Cada vez que penso eficaz Que mudar todo esse mundo Me faz ser bem mais leais É, o bagulho aqui é profundo Dia de Lula, dia de vitória Mas vou dar um recado pra vocês aqui De conhecimento É a próxima edição, viu? Que é sangue, viu? Tá? Foi você É, o beat emocionou Eu sei Vocês matam emocionado então Pelo amor de Deus Mas é isso Tá valendo É isso Foi muito bonita a batalha Muito barulho pra essa batalha E já sabe, né? Tava rolando a votação aí Vota Nasima que tocou seu coração Aquela que chegou Como com uma calenta Um abraço É isso, né, gente? E esse beat, né? Fiquei como assim? No foco, né? Foi lá no fundo do âmago Exatamente Aquele negócio tem perto É isso, gente É isso Vota e compartilha Live Vota aí nessa coisa Porque tem gente que assiste E não vota, você acredita? Ah, você tá mentirando Você tem a oportunidade De mudar o destino do país Mentira É Vou me ausentar Saiu o resultado Saiu o resultado Aqui no meu ouvido É um clique Muito barulho então Pra quem ganhou Esta batalha Winit Oh Muito barulho Pra Laura Olha É as dobras É as dobras É preciso Seja o que seja Seja o que seja Seja o que deseja Terá Tenha certeza Que tudo pode mudar Seja ou não seja Você só se preocupa Deixe ou não O tempo vai passar Seja o que seja Seja o que seja Seja o que seja